O Fit foi super legal comigo e com a minha irmã, ele recepcionou a gente, deu um tour por todo o evento comigo e com a minha irmã, ele foi um querido, mostrou pra gente aonde ficavam os lugares, levou a gente até o Purple Lounge, eu acho que esse que era o nome, é o lugar onde os streamers podiam descansar, tinha comida e bebida de graça, muito massa, ele foi super receptivo, foi muito legal, foi muito massa, o Fit é, não tem palavras né, o Fit é muito querido, o Fit é um fofo cara, é muito massa. O Fit é um amor cara, que pessoa genuinamente de coração bom, sabe aquela pessoa que você vê assim e você fala assim, caraca que pessoa boa, sabe, muito legal, o Fit foi muito legal, todos do QSMP são, todos do QSMP são, todo mundo do QSMP, é muito uma vibe de família sabe, eu sinto que eu conheço aquelas pessoas há muito tempo, muito mais tempo do que eu realmente conheço, entendeu, é uma sensação muito estranha galera, é todo mundo uma grande família e eu nunca tive essa sensação com várias pessoas sabe, que cria esse grupo de amigos e quando todo mundo se junta é uma harmonia, é muito legal, é uma vibe inexplicável, de verdade mesmo, eu nem sei explicar porque não sei, não sei, sabe, o Bad, eu conheci o Bad, que eu não tinha conhecido antes, o Bad, o Bad é tão legal, cara, o Bad é tão legal, é tão legal, eu queria pegar o Bad, o Fit, o YouTube, guardar num potinho e levar pra mim pro Brasil, contra a vontade dele, mesmo se eles não quisessem, sabe, tipo assim, vocês não tem escolha, entendeu, vocês não tem escolha. Cara, o Bad é tão legal, ele é tão simpático, ele é tão gente boa, nossa, é muito massa, é muito massa, o Fit eu já falei sem palavras, o Tubo, amiga, amiga, o Tubo é tão alto astral, ele é tão 220, mas numa vibe tão massa, tá ligado, ele sempre quer festar, ele sempre quer curtir, ele sempre tá aqui e ele tá feliz sempre, a todo momento, sabe, ele tá alegre, vambora, sabe, é muito massa, cara, é muito massa, ele é tão alto astral, é uma galera que tem uma energia tão positiva, sabe, todo mundo quer sempre, é uma energia tão positiva, que ela transparece na pessoa, ela exala pra fora e você recebe um pouco, vocês tão entendendo, sabe, é muito massa, cara, é muito massa, amiga, ele é, o Tubo é igualzinho às live streams, ele é a mesma vibe das live streams, tá ligado, ele é a mesma vibe, Então assim, eu conversando com aquele personagemzinho lá no Tubo House, naquela fábrica gigante, é a mesma pessoa, sabe, transferida pra vida real, tá ligado, sem tirar nem por nada, tá ligado, é isso, é bum, é muito massa, cara, é muito massa, a Tina, a Tina é muito querida, é uma fofa também, super simpática, Nossa, muito legal conhecer ela também, eu conheci a Tina, não tinha conhecido a Tina, ela não tinha vindo pro Brasil, né, junto com a galera, o Etois, o Etois é muito legal, velho, o Etois, ele é tão legal, ele é tão engraçado, cara, ele é muito engraçado, ele tem uma energia tão massa, velho, muito legal, ele é muito legal, Nossa, ele é muito engraçado, eu vi ele, ele chegou, saiu correndo, me deu um abração, muito massa, velho, ele é o the best, ele é o the best, ele é o the best, simplesmente, é, you are the best, ele é, ele é, ele é, ele é muito massa, cara, ele é muito massa, velho, nossa, ele é, no outro dia depois que a gente saiu, Eu acho que ele foi dormir super tarde, acordou meio cedo, depois, ele tinha acabado de chegar de viagem, então ele devia estar, tipo assim, super cansado, e ele chegou pra mim e falou assim, Peck, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer, eu não vou aguentar, e ele, tipo, tava deitado, assim, na poltrona lá da TwitchCon, e eu falava assim, Ah, você não vai morrer, você não pode morrer, se você morrer, como eu vou viver? Como eu vou viver? E ele, eu vou morrer, eu vou morrer, aí ele pegava assim, não, eu não vou morrer, porque eu tenho meu Nintendo Switch junto comigo, e eu vou jogar Smash Bros, ele é, tipo assim, E eu, mano, ele é muito massa, ele era muito legal, ele era, não, ele é muito legal, foi muito, ah, velho, todo mundo, cara, eu poderia ficar horas falando de cada um aqui, sem cansar, sem cansar, ele era muito engraçado, e tipo, uma vibe tão boa, sabe, uma energia tão legal de todo mundo, foi muito massa, a Nick também, que vocês comentaram aí, eu conheci a Nick pela primeira vez também, muito legal conhecer ela, Uma pessoa muito simpática também, muito querida, foi super legal comigo, com a minha irmã também, foi muito massa, foi show demais, o Pierre, eu conheci o Pierre, o Pierre e a esposa dele foram lá, muito legal também, o Pierre é super gente boa, galera, o Pierre é muito legal, sabia? O Pierre é um cara muito massa, sério mesmo, ele foi muito simpático comigo, ele e a esposa dele, muito legais, foram muito legais, foram muito, pessoas muito simpáticas, tá ligado? Todo mundo lá, galera, não tem nenhuma pessoa, não tem, todo mundo é legal, o Carre, Carre, eu sempre falo o nome dele errado, Carre, Carre, tô falando certo, eu conheci ele, ele é muito massa, ele é muito legal, ele é muito legal, ele é muito da hora, Carre, eu tenho esse problema, eu, eu, às seis e meia da manhã, depois de virar alguns shots, conseguia pronunciar o nome dele com exatidão, de um, de um, de um, de um espanhol, de um espanhol, muito massa, velho, ele é uma pessoa muito simpática, muito legal, toda vez que eu olhava pra ele, ou ele olhava pra mim, ele fazia tipo, ele lançava um, uma, sabe, um negócio, tá ligado? Um passinho, fazia um 3G, não sei o que falar, e era igualzinho, os vídeos que eu via de meme dele do Twitter, tá ligado? Era igualzinho, ele é argentino, então, perdão, eu falei errado, mas eu conseguia falar exatamente, velho, mas ele, 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 era muito massa, velho, era muito massa, cara. O Rambo, eu conheci, super simpático também, me cumprimentou, a gente conversou um pouquinho, eu não cheguei a conversar muito com ele, porque eu vi ele quando ele já tava indo embora, mas ele é muito legal, cara, muito educado, muito, muito querido, sabe, deu oi, cumprimentou, conversou e tal, muito legal, velho, ele foi muito simpático. O Piso, que é o amigo do Tubo, eu não cheguei a conversar muito com ele, mas eu dei oi pra ele, um cara muito legal também, parecia ser muito gente boa. É porque eu bebi, galera, e no dia importante eu fiquei dormindo, entendeu? Então eu perdi de conhecer as pessoas, tipo assim, propriamente, tá ligado? De conversar bastante, de ter aquela interação longa, entendeu? Mas o, 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 tem o Piso, o Tubo e o Rafael Laje, né? Simplesmente, é engraçado, né, que eles tem nome de, de obra, né? Não de obra, mas vocês tão entendendo? Tipo assim, é o Piso e o Tubo, né? Aí, aí, aí falta o rejunte, né? Tem que ter o cimento, né? Eu queria ser um desses, eu podia mudar o meu nome, né? Tem o Laje, que é o Rafael, né? Que é o, que é o Selmo, né? Rafael Laje, é, é, é antigo esse nome do Rafael Laje, hein? Mano, mas é muito, é Irmãos da Obra, é Irmãos da Obra, mas eles, eles são muito amigos, eles são muito amigos, eles têm uma vibe muito de melhores amigos, tá ligado? De verdade mesmo, eles têm uma vibe, tipo assim, de, de, de Cris e Greg, entendeu? De Peck Mike, sabe? O, o Piso e o Tubo, faz todo sentido, né? Mas eles, eles têm uma vibe muito legal, eles são, eles são muito massa, velho, muito massa, velho.